Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Hoje eu estou em Goiânia, aqui no Holiday Inn, pelo IHG. Então eu fiz a reserva pelos pontos do IHG, Rewards, e aí sim eu me hospedei hoje em Goiânia, nesse hotel. Vamos dar uma olhadinha como que é o quarto do hotel, depois eu dou uma olhadinha com vocês nas dependências. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Então, o quarto é pequeno, mas é para uma pessoa só estar ótimo, né? Então, só para vocês terem noção como que é, tá, ó, dando um tchauzinho para vocês, secador, pia tranquilo, os amenities que vêm aqui, tá? Eu não usei, já estava assim quando cheguei no quarto. As toalhas, ó, mas ainda assim ele é melhor que o americano, viu? O americano é de carpete, um horror, ó. Chuveirinho, não sei como que é ainda, porque não testei, ok? Estou abrindo com vocês, quando cheguei aqui não vi nada, tá? Guarda-roupa, ó, guarda-roupa, tem o pé a gente passar, tábua, cofre, cheiro de novo, tá? O que mais? Aqui para guarda-mala, eu não vim de mala, eu só trouxe uma mochila, tá? A iluminação é essa que você está vendo, então não é uma iluminação muito boa, mas é durante o dia, acredito que eu que estou tranquilo. A noite eu não sei como vai ficar aqui, mas está bom também, achei que está legal, tá? Tirei meu sapatinho, ali para pôr mais uma malinha, mochila, deixa eu ver o que tem aqui. Explicando aqui as informações, os canais da TV a cabo, a decoração do quarto, né? Aqui é onde que eu vou fazer a live, tá? Aí eu estou respondendo o pessoal, falando com o pessoal de viagens, do Lecar de Luxo, né? Eu fui no Singu, lá em Congonhas, e elas me deram esse kit aqui, ó, da Natura, todo dia. Ganhei de presente das meninas, aí no quarto já tinha, né, esse menuzinho, tá? Frigo Bar, também estou abrindo agora com vocês, não tinha visto também nada, ó. Não veio nenhum presentinho de boas-vindas pelo clube, nada, tá? Uma poltroninha, mais aqui, a janela, a vista de Goiânia, ali é um prédio residencial. Toda a parte de Goiânia, né, aqui eu estou perto da região central, tá? Sol brabo, calor danado, parece que vai chover, ó, as nuvens se formando, ó, tá vendo? Muito quente aqui. Olha lá, os passarinhos, e aqui a visão do quarto em si, né, pessoal? Vou dar uma geral com vocês. Ó, ar-condicionado, nem liguei ainda. É bonitinho, né? Eu não sei falar pra vocês quanto seria em dinheiro não, porque eu fiz em pontos. Eu gastei 9 mil pontos pra estar aqui do IHG. Então, em dinheiro, não sei quanto seria se você fosse ficar aqui. Mas deve ser uns 300 reais a diária, 400 reais no máximo, tá? 250, 300 reais, 400 no máximo a diária. A gente, é, é, IHG. Então, eu tinha alguns pontos ainda da ocasião, que eu tinha transferido da Livelo, né, na época. Então, acabou tendo essa quantidade de pontos ainda pra o IHG, tá? Mas eu não transfiro mais pontos pro IHG, porque eu tô focado mais na Aqua. Como eu tenho ainda mais um pouco, mais uma quantidade de pontos no IHG, pode ser que eu me hospede mais uma noite em algum hotel desse tipo, né? Só pra concluir os pontos. Que eu quero terminar esses pontos, eu não vou me estudar mais. Eu não tô participando mais do programa do IHG Rewards. Não vale a pena? Vale a pena. Só que, assim, não dá pra você ficar focando em IHG, Aua, Acor, Marriott, Hilton, não dá. Tantos problemas, tem que escolher um ou dois no máximo. E como eu tô focado na Acor, pra mim é melhor, então sempre a Acor tá bom. E aí, quando não puder ser a Acor, fica em outro, pelas milhas e tal, né? Então, essa é a jogada que eu tô fazendo. Ainda eu tenho aí uma viagem pra Buenos Aires, que é um cano intercontinental. Que na ocasião, eu tava com o nível Platinum, eu tinha reservado também com o nível Platinum. Então, é uma outra situação que aconteceu também. Mas, de antemão, aqui é o quarto do hotel, do Holiday Inn, em Goiânia. Eu vou descer e a gente vai mostrar pra vocês as dependências de entrada do hotel, tá bom? Então, aqui é as funções dentro do hotel, os menus, os preços dos pratos, ó. O meletinho não tá caro não, ó. Elevador, tá lá não. Então, a gente vai chegar. Eu tive que pedir pra eles uma autorização pra piscina. Então, eles dão pra gente, eles dão essa chave aqui, ó. Ali tem academia, eu vou mostrar pra vocês. Vamos na piscina também. Vou mostrar pra vocês como que é bom. Na academia. Mas, ó. Academia é só isso aqui. Esteira. Bicicleta. Não tem coisa, não. Agora, vamos lá. A vista. Aqui do 19º andar. Olha isso. Que bonito. Olha que visão. Olha que coisa linda. Essa visão. Olha o íris ali, ó. Como eu tinha esses pontos, eu quis usar pra acabar. Era a minha oportunidade de zerar esses pontos. Eu ainda tenho mais pontos ainda. E eu podia ficar no íris também, ali, ó. O íris tá pertinho, ó. Tá vendo? Ó. A piscina aqui, ó. Quentinha, quentinha, quentinha. E eu não trouxe sunga, não trouxe nada. Eu vou ter que comprar alguma coisinha pra vir nadar. Olha bem, ó. Ó. Olha essa visão. Muito bonito, pessoal. Ó. Ó um doido andando nessa hora. Quase meio dia com cachorro nesse sol quente. Ó. É uma visão linda. Então, assim, ó. Quando eles iam pra cá, a gente tá bem localizado. Ó. O IBS tá ali. Tá vendo? É... O Holiday Inn é aqui. E é hotéis baratos, né? Caros, né? É... A única coisa que tem aqui é que com pontos eu não tenho direito ao café. Mas como o meu avião é cedo, é 8 horas da manhã, e eu vou acordar às 6, que eu quero gravar a sala VIP do BRB e a sala VIP da W Lounge, eu não vou tomar café no hotel. Tá? Então, eu já não paguei nenhum real aqui. Totalmente gratuito. Tá? Então, assim, eu não tive nenhum custo. Dá a saber. 100% gratuito. Não teve taxa, não teve nada. Então, eu vou agora dar uma volta no shopping Flamboiã, que é... Quando eu morei aqui, eu ia muito no shopping Flamboiã. Tem o shopping das águas também. Mas eu vou no Flamboiã, que é um shopping mais... É... O pessoal gosta aqui de Goiânia, né? E... Ó, gente, ó. Tem essas cadeiras aqui e tal, sujeiro, né? Ó, essa outra parte da piscina. Mas é um hotelzinho simples. Vocês viram que o quarto é simples. Tudo aqui é simples, tá? Mas, ó, pessoal, limpinho, tá? Não achei nada de sujeira no hotel. É... É uma vista bonita, ó. Tá vendo? Bem localizadinho. Ó, tá cada um ali o açaí, ó. Tá vendo? Então a gente tá perto de tudo aqui, farmácias, centro comercial, né? Aí você pega o Uber aqui, do aeroporto pra cá, o Uber deu R$28, tá? Então, só pra você ter noção aí, é R$28, não é caro do aeroporto pra cá, né? Então, assim, ó, vale a pena? Você aqui em Goiânia, eu vim pra gravar as salas VIPs, né? Então, acabei ficando um dia pra usar os pontos do acorde, né? Show de bola. Dá pra... Dá pra aproveitar, né? Aí tá os meninos ali, ó. Olha lá. Eu vou buscar... Vocês acham uma bermudinha, ó? Certo? Então é isso. Agora eu vou na recepção, pra vocês verem também como funciona lá a recepção do hotel, que eu não mostrei pra vocês. Então, finalizando, eu vim sem mostrar a recepção. Vamos ver se é a recepção. Vou mostrar com mais calma pra vocês o cardápio, ó. Não é caro não, tá vendo? Ó. Então dá pra... Também se baratear aqui em Goiânia, né? O RHG, que é o que a gente faz o programa. Ó. Descer de escadas e tal. Vou ali fora pra vocês verem também. Aqui o restaurante. Bonito. Deixa eu ver pra vocês verem aqui. É, sabe o que a gente tem aqui do hotel? Ali o Bulldog aqui no ano tem muito isso, de ter esses carrinhos aqui assim, fazendo lanches na praça, tá? Ó, a entrada é bonita do hotel, tá vendo, ó? Quando você olha pelas fotos, você vê realmente isso daqui. É bonitão, né, o hotel. Mas é um hotel simples, tá, pessoal? Não é nada sofisticado, não. Tá? Daquilo que a gente vê no Marriott, nos Puma da Vida, não é isso, tá? Mas, ó, a vista é legal, bonita, tá? Tranquilo. É só pra dormir mesmo. Então tá ótimo. E não tem nada que desabone o hotel também, não. Muito legal também. Show de bola. E tem o restaurante no hotel. Que aí, caso vocês queiram tomar café aqui também, serve cafezinho. Então é isso. Conheceram aqui o hotel comigo. Olha o The Inn, aqui em Goiânia. Espero que vocês tenham gostado. Então, Leandro Vieira nas ruas, aqui de Goiânia. Vamos pro próximo, então. Leandro Vieira nas ruas, aqui de Goiânia.